Karma, 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 que ainda vamos falar muito de karma. Bem-vindos a mais um curso pessoal. É isso aí! O que é mais importante da psicoterapia? A vejica, etc. A prática, o sadhana. Sadhana significa aquela riqueza que nunca te deixa. E essa riqueza, ela deve ser entendida prioritariamente a partir de um entendimento espiritual da vida. Você deve praticar estar bem consigo mesmo, assim que você... Na verdade, antes de abrir o olho. A cultura védica, antes de abrir o olho, quando você acorda, já é o momento, digamos, de você fazer suas primeiras orações. Antes de você botar o pé no chão, tem outras. Antes de você lavar o rosto, tem outras. A ideia é assim, quais são as primeiras impressões que é a palavra de karma que está chegando? A gente procura, na psicoterapia védica, cultivar bons karmas, para lidar com os karmas problemáticos que a gente tem acumulado no passado. Seja você acreditando em reencarnação ou não. Mas, basicamente, a ideia é o seguinte. A gente cometeu, ao longo das nossas existências, ou existências, vários momentos de identificação com o transitório, que é o que a gente chamou de praga parada, que a gente chamou de pecado, erro, parado. E isso gerou um certo grau de desejo, que não ficou completo. E aqui em todo desejo, anotem, letras garrafas, por favor. Todo desejo criado vai precisar ser ou vivenciado ou transcendido. Você vivencia um desejo através do seu arrancado. Você transcende, na verdade, não é você. O desejo é transcendido a partir do átomo, consciência pura, qualquer coisa. Mas em qualquer um deles, a semente, essa palavra é fundamental, a semente do desejo foi queimar. Suponha que você está com o desejo de tomar a sua vez. Prosálidos, exato. Você vai e pega e toma o sorvete. No momento que você termina de tomar o sorvete, você saciou o desejo de tomar o sorvete, a vontade de tomar o sorvete naquele momento ali continua? A resposta clara é não. Certo? Então, uma das maneiras de você, digamos assim, atender os desejos é através do arrancara. O problema é que o arrancara, ele, por definição, ele é criado para gerar divergência, ele é criado para gerar heterogeneidade, ele é criado para fazer um movimento de centrífago. E como é que ele é criado? Ele é criado dentro do conceito do tempo. Quando a arrancara já foi criada, o tempo já foi criado. E se o tempo já foi criado, o desejo foi criado. E se o desejo já foi criado, o estado de presença pleno não está ali. Então, sempre que você busca ser feliz atendendo os seus desejos, a máquina acelera. A máquina de produção de desejos é acelerada na medida em que o arrancara atende um desejo. Então, a psicologia védica entende que para você ser feliz, de uma maneira transcendental, de uma maneira não no sentido, ah, eu estou feliz aqui agora, mas no sentido de centrado, no sentido de ananda, a ananda é o sentimento de bem-aventurança. O que é esse sentimento de bem-aventurança? É um estado de tranquilidade, é um estado de bem-estar, é um estado de expansão. É um pouco diferente da ideia de tomar um refrigerante e comer batata frita. Ok? A ananda é o estado que você chega quando você está em yoga. Quando você está plena e presente, você está em a ananda. Ok? Vocês vão ver isso em todo lugar escrito ananda. Só que ananda é miséria. A ananda é a ausência de miséria. Ok? Então, a ideia da gente é que no dia a dia a gente precisa, através da prática de mantra, através da prática de yoga, através do que for, pode ser no lugar de bicicleta, a gente não precisa necessariamente ser um segundo médico, mas é um processo de observação das emoções, de mantas. O intelecto guru e do arrancar, por exemplo, a minha primeira forma de meditação foi natação. Eu não chamava de meditação. Mas quando eu saía da meditação, como é que eu estava? Mais serena, mais sentada, mais tranquila. Depois eu aprendi a fazer isso correndo, depois eu aprendi a fazer isso meditando, depois eu aprendi... Mas o primeiro lugar onde esse centro se torna um ponto fundamental é a prática da postura, da atitude em que você precisa cuidar das suas impressões mentais. Aí vamos lá. Sempre que você, de alguma maneira, age, o seu campo mental, a sua rede mental, ela ganha uma tinta, ela ganha uma impressão. Ok? Ela ganha um samuscar, ela ganha uma... Escreveu. Vou fazer um samuscar aqui. Cadê a caneta? Eu acho que não é mais para ser aqui. Ah, para ser aqui. Obrigada. Então, no samuscar, aqui, eu estou gerando uma marca. S-A-M-S-K-A-R-A. Cara que nem arrancar é fazer. Tá? Então, o samuscar aqui tem o conceito de deixar uma impressão. Tá vendo aqui? Deixei uma impressão. Ok? Isso é uma poluição. No sentido de que isso é tudo uma coisa só. Gerou distinção, não foi? Tem preto e branco aqui agora. Certo? Então, se a gente assumir a ideia de que esse quadro todo branco é um estado de plenitude, quando você tem um samuscar ali, ele deixou de estar pleno. Porque ele gerou dualidade. Ok? Foi até aqui? Então, sempre... Mas, é que eu fiquei pensando. Como que a gente vai viver, então? Calma, calma. Então, assim. Sempre que você... Atenção, fundamental. Sempre que você age com vontade plena. Mais. Conhecimento pleno. Mais. Ação. Então, carmicamente falando, não resta carma. Em sânscrito, às vezes, o negócio fica um pouco difícil. Sempre que você age com vontade pleno, conhecimento pleno e a própria ação em si, você está em plenitude. E em plenitude, não é você que está agindo. E em plenitude, se não é você que está agindo de alguma forma, é o universo agindo. Aquilo não restou nada para trás. Então, nesse sentido, chegamos à palavra carma. Carma aqui, a gente vai entender, principalmente como um acúmulo de ações que não se completaram. Carma. Sejam eles benéficos ou não. Ok? Então, por exemplo, você está aqui. Vamos falar, assim, de uma maneira mais mudada. Você está aqui agora. É uma parte da tua vontade de estar lá e estar com o seu marido no seu outro. Uma parte da sua vontade de estar lá e estar nas Maldivas no seu outro. Uma parte da sua vontade de estar no seu lado no seu outro. Isso pode ser uma das razões para que você não está aqui plenamente. Ok? Outra coisa, por exemplo, você não sabe o português. E o cara está falando ali, eu estou querendo escutar um cara em híndio, eu não entendo o híndio, por mais que eu esteja querendo atender ali, né? Porque eu não é um negócio tão simples. Ok? Então, além de você ter a vontade de estar no lugar, você precisa saber fazer o que você tem que fazer. Por exemplo, Se você tem uma pessoa morrendo na tua frente, sangrando, e você não é médico, você pode até ajudar, tentar ajudar ele. Mas provavelmente você não vai ter o conhecimento efetivo para fazer aquela ação. Ok? Você pode até querer construir uma casa para uma pessoa. Mas se você não tem conhecimento de base, de arquitetura, provavelmente aquilo dali cai. Certo? Então precisa existir a vontade plena, o conhecimento adequado, mais, com ir, mais, a ação em si. Sempre que esses três elementos se juntam, não é deixado o karma, não é deixado a impressão. Por que não é deixado a impressão, mais uma vez? Porque naquele momento, há uma sensação de que não é você que está agindo. Se a tua vontade está ali, você está ali. O teu manas está ali. Se o teu discernimento está ali, você está ali. E se de alguma forma você está agindo, o teu Ankhara está ali também, de alguma forma. Então, o Manas, Budi e a Ankhara, os três estão ali. E quando os três estão ali, gera esse fenômeno que é a ação dhármica. É a ação que foi feita como um instrumento do divino e não a ação que você fez porque você achava que você tinha que ter feito. Qual foi o resultado do livro? Naquele lugar, olha, vocês já falaram isso alguma vez na sua vida? Eu lamento que deu errado. Mas eu fiz da forma como eu achava que tinha que fazer. Eu fiz da melhor forma que eu podia fazer. E, assim, o resultado que saiu foi o que dava para ter saído. Eu não estou me sentindo culpada por conta disso. Porque eu sei que aquilo dali foi o resultado que precisava sair. Ou seja, você entende que você agiu, não agiu? Só que não existe a sensação de falta. Não ficou nada para trás. E por mais que, eventualmente, tenha acontecido uma tragédia naquilo, naquele momento você tem centramento para falar. Faz parte do livro. Por mais que seja benéfico ou não. Entenda como a psicologia do Yoga está transcendendo o resultado das ações. Ele está transcendendo a necessidade de ser feliz ou triste. Ok? Ele está indo para um momento onde a grande questão é o quanto aquela ação há um sentimento de dar uma nela ou não. Vocês conhecem essa palavra? Essa é uma palavra bastante importante dentro do contexto da cultura véspera. Dharma está normalmente traduzido também como código moral, etc. e tal. Mas é uma sensação interna que te sustenta, dá, tem muito essa noção de sustentação, no teu caminho. Então, quando você está no teu Dharma, você pode estar roubando, você pode estar matando, você pode estar fazendo o que for. Mas se aquilo for teu Dharma, você sente que aquilo é o que precisa ser feito. Veja bem, Dharma não é uma palavra bonitinha. Quando o Dharma estava lá no Bhagavad Gita e ele estava falando, Pô, Cristo, estão meus tios ali, estão meus primos, estão meus professores. Como é que eu vou atirar nos meus professores? Coisa que eu mais reverenciar na minha vida é eu sou meus professores. Como eu vou lutar com meus professores? Dentro da nossa, digamos, cabeça, seria completamente errado lutar contra, digamos, suponha que tem um Papa. Suponha que você, não importa se é o Papa católico ou não. Como é que você, digamos assim, atira no Papa? Achando que é certo atirar no Papa. Veja o grau de problema moral que a gente está falando, ok? Estamos levando ele para o extremo. Suponha que tem um filho, teu filho na tua frente. E você tem que matar o teu filho. É esse o grau de tensão psicológica do Bhagavad Gita. Ok? E o Krishna está falando, nesse momento, por mais que isso seja totalmente terrível, é correto atirar. Ok? Então veja que a cultura verde, que o Dharma não é um negócio gostosinho e bonitinho o tempo todo. Pode ser, você trabalhar como jardineiro, não sei o que, professor de yoga, essas coisas. Não é que o Dharma sempre tem que, digamos assim, estar num momento de apocalipse, não. Mas num momento de apocalipse, não. Mesmo com o mundo explodindo, você tem que estar ali dentro falando. Eu me sinto no meu dever, que é a palavra que normalmente o Dharma traduzia. E por mais que esse dever seja horripilante, por mais que ele seja macabro, por mais que ele seja demoníaco, por mais que ele seja o que for. Essa sensação interna de sustentação é o que é o Dharma. É você fazer aquilo que precisa ser feito, não porque você quer, não porque você gosta, não porque você acha bonito. Mas porque tem uma outra coisa dentro de você, que é você estar a serviço do divino. Aí você vai falar, bom, então o cara que soltou a bomba atômica lá em Hiroshima, se ele tivesse com essa sensação de dar, ele não estava gerando carro? Se ele tivesse, ele não estaria gerando carro. Aí você fala, puta, namastê, agora fudeu tudo. Você acabou de jogar a bomba atômica em Hiroshima. Eu não, calma. Mas a ideia toda é a seguinte. O Bhagavad Gita, a princípio, é uma coisa muito pior do que a bomba de Hiroshima. Se você, digamos assim, for ver o contexto daquilo da minha quantidade, a gente morreu, etc e tal. A ideia fundamental do Yoga não é você estar em paz no sentido material da coisa. A ideia do Yoga é você estar em paz internamente. E essa paz interna só é alcançada quando você acredita com todas as suas células, que as suas células, todas elas, façam parte do divino. Por mais, eventualmente, caótico que seja o resultado que esteja ao redor. Porque aceitar quando o Dharma é, tipo, ser professor de Yoga e ajudar as pessoas a meditar todo mundo quer. Agora, quando, eventualmente, o Dharma é tal do Arjuna lá, com a flecha, e ele tem que comandar o exército, aí fala, Ê, Ê, acho melhor a gente pular essas páginas, certo? Mas o Dharma, a ideia do Bhagavad Gita é justamente mostrar como o conceito do Dharma deve ser levado às últimas consequências. Inclusive, matar até o professor, que na cultura vértica é, tipo, pior dos pecados, entre aspas. Porque a gente já falou que esse conceito de pecado é alguma coisa assim. E o Krishna aí está falando. Isso faz parte do movimento da consciência nesse momento. Se você ficar aí chorando e não atirar, ok. Depois você vai entrar, mas não tem problema. Mas o ponto é, eu não quero entrar muito aqui no tema do Bhagavad Gita e tal, mas é a ideia principal, aí. Na cultura vértica, no momento onde você transcende o conceito do Arrancara como sendo o diretor fundamental da tua vida, você cai no Dharma. E no Dharma, meu amigo, cuidado que o negócio nem sempre vai ser gostosinho. Mas o que o Dharma, digamos assim, tem como promessa pra você? Ele vai te sustentar. Se você tiver que atirar no teu filho, aquilo dali vai ser triste. Aquilo dali vai ser um pesar. Mas dentro de você, o sentimento de que aquilo precisava ser feito era fundamental. Como é que a gente tem isso na nossa cultura? Lá no Velho Testamento, eu acho que é Jacó. Deus fala pra Jacó sacrificar o filho. Na hora que Jacó está lá, um, ou sei lá, sacotelo ou qualquer coisa, Deus fala, não, para. Mas é esse lugar que, digamos assim, esse grau de tensão psicológica que a gente está falando. Entende? Não é só do tipo, ah, não, falar a verdade, não sei o quê. Dharma é do tipo, cara, você sente que aquilo dali, Deus mandou você matar teu filho, cortar ele, você vai levantar a mão, você vai cortar. E por mais que o teu Arrancara esteja lá se remoendo, aquilo dali é o conceito de Dharma, da cultura indústria. Aí a pergunta é, você quer estar nele ou não? Você tem que escolha. Olhando de uma maneira menos romântica, não é nada gostosinho. Certo? Você, digamos assim, vivenciar a postura da psicologia védica, é você aceitar que vai ter momentos na tua vida onde teu ego vai fritar até a última dos teus karmas. E você vai sofrer terrivelmente no teu Arrancara. Mas num nível superior você vai conseguir enxergar, ao mesmo tempo, teu ego fritando. E você, digamos assim, contemplando o divino processo daquela fritura. É um pouco diferente do que a gente está acostumado. Por favor. Entra em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê.